Rony, eu acho melhor eu fazer isso. Ah, tá bem. Vingar de um leviossa. Tá gostoso, cara. Olha. Legal. Como eles são idiotas? Anda, vamos levá-los. Uhum. O efeito da poção dura exatamente uma hora. Ponham o cabelo. Ah, essência de crab. Saúde. Acho que eu vou vomitar. Eu também. Não sei. Ah. 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 Não, não, não. Harry? Ron? Puxa, que coisa! Ainda parecemos nós mesmos. Fale mais parecido com o Crabby. Puxa, que coisa! Excelente. Mas cadê Hermione? Eu? Eu acho que eu não vou. Vão vocês sem mim. Hermione, você está bem? Vamos logo. Estão perdendo tempo. Vamos. Tchau. Tchau. Tchau.